A Prefeitura de Paranaíba lança refis com um prazo de até 31 de dezembro. Jean Martins. Olá Israel, olá a todos. A Prefeitura de Paranaíba publicou no Diário Oficial o Programa de Recuperação de Débitos Fiscais Refis, possibilitando os cidadãos paranaidenses regularizarem suas dívidas ativas até o dia 31 de dezembro. Com revise é possível conceder remissão total ou parcial de multas e juros dos créditos de natureza tributária inscritos em dívida ativa e anistia de penalidades aplicadas pela infração à legislação tributária municipal, que se encontra em fase de cobrança administrativa ou judicial. Para pagamento à vista ou em 10 parcelas haverá exclusão de 100% de juros, multas, demora e penalidades aplicadas. Já aqueles que optarem em dividir de 11 até 20 parcelas iguais ou mensais, terão redução de 90% dos juros e de multa. De 21 a 30 parcelas iguais e mensais, redução de 80% do valor dos juros e da multa. Em 2021, o refis foi provocado até abril deste ano. O prazo iria até 31 de dezembro e foi estendido. Conforme justificativa do Executivo, a alteração visa garantir receitas para o cofre público municipal, bem como levar em consideração a necessidade de dar ao contribuinte, que possui débitos em atraso com a Prefeitura, a possibilidade de regularizar a sua situação. Para o refis de 2022, ainda não há o levantamento de quanto o Executivo pode receber. Mas no ano passado, o crédito tributário a receber atingiu um montante de R$ 144.957.887,19, dentre créditos inscritos em dívida ativa, não inscrito e débitos já parcelados. As dívidas que poderão ser parceladas com a remissão serão aquelas inscritas em dívidas ativas até a data da publicação da lei. A falta de pagamento de três parceiras implica o vencimento antecipado de todo o débito remanescente, independentemente de qualquer aviso e notificação tornando exigível todo o saldo devedor, além de juros e mora e correção monetária e envio para o protesto. De Paranaíba, Gia Martins.